tá sem mais a gente. Pois é, a gente quer ouvir mais. E lembrando, né, que vocês vão participar do evento da Romaria. Isso mesmo, sexta-feira, na dia de 30, lá no Jampaville, show benefit em prol da Romaria da Penha, espero todo mundo lá, o show é o ingresso bem baratinho, 20 reais a entrada, e tudo isso vai ser em prol da Romaria da Penha. Isso mesmo, show de bola, bora cantar? Vamos embora. Sucesso do Brasil! Você é o meu bacana, o bacana que você respeita! Vem cantar! Eu amei Sempre se calcula o risco, mesmo assim Eu amei Despedissei Tantos sorrisos, mas no fim Eu chorei Mas desde o seu chorar Eu posso me vir assim Eu sobrevivo Sem carinho Pra ninguém Machugar Eu ando deseditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você perdeu proteção Baixa minha guarda Baixa minha guarda Mexeu com a emoção Tira o fulminante do meu coração Já era Já era Com a loucura Com a loucura Não dá pra correr Pode até se Mas quero viver Eu corre esse risco Só com você Já era Já era O amor Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Despedissei Tantos sorrisos, mas no fim